Fala galera, aqui quem? Fala vagabos e manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o curiosidade hoje lançou a atualização de conteúdo 1 né, aí do patch 9.3 E como eu já fiz o vídeo gravando mais cedo, muitas coisas mudaram principalmente nas armas e itens do jogo Se você não conferir, confere o vídeo que eu gravei mais cedo, muitas coisas bem interessantes foram adicionadas aí no Fortnite E pra começar esse vídeo, eu quero falar do Fortbat número 11 Ele foi liberado hoje e diz o seguinte Encontrado sobre um papagaio selvagem sobrevoando Então você encontra o Fortbat lá no bioma da selva do mapa, ali em cima de cabana solitária Você vai enxergar de longe o papagaio sobrevoando aquela área Quando você enxergar ele, é só você cair bem embaixo dele, tem uma árvore bem grande E do lado dessa árvore tem um Fortbat, tá exatamente nesse local onde eu estou mostrando no vídeo para vocês É só você pegar ele bem de boinhas E bom, no update de hoje muitos itens foram removidos, porém muitos itens retornaram no jogo Inclusive a Pump, né? Que era o item que a galera estava esperando muito que voltassem no Fortnite Battle Royale Só que nem tudo são mil maravilhas, né? Hoje muita gente não gostou que a fenda portátil foi removida Com certeza essa foi a pior notícia de hoje para a maior parte dos jogadores Muita gente até fez aquele meme do Thanos, tá ligado? Onde diz uma alma por uma alma, aí eles colocaram a Pump e a fenda portátil Ou seja, colocaram uma arma que muita gente gostava de volta ao jogo Porém tiraram um item muito bacana também que é a fenda portátil Só que rapaziada, a fenda portátil ainda se encontra no jogo Olhem só essa imagem, como dá para ver, ela ainda está disponível nas máquinas de vendas E é claro que isso é um bug e será corrigido super em breve Eu acho que os funcionários da Epic Games estavam tão animados para tirar as férias e tudo mais E acabaram deixando esse vacilo no jogo, né? Ou seja, a fenda portátil ainda se encontra disponível no momento em que eu estou gravando esse vídeo Mas é provável que esse bug será corrigido super, super em breve E por isso, caso você goste bastante da fenda portátil, fique ligado Porque você pode ainda usar ela nas próximas horas, ok? E hoje também, é claro, lançou o evento de verão E como eu já havia falado em vários vídeos recentes Todo dia durante o evento, uma arma vai sair do cofre e voltar no jogo por apenas 24 horas E hoje, no primeiro dia do evento, a arma escolhida pela Epic Games foi a metralhadora leve Essa arma não é a preferida da galera, né? Que se encontra no cofre, de qualquer forma, ela ficará por 24 horas no jogo E amanhã outra arma irá substituí-la e ficar também por um dia aí no Fortnite, tá? Então deixe nos comentários qual a arma que você espera Que vai voltar no jogo amanhã pra você dar aquela matada na saudade, né? E rapaziada, sobre o update de hoje ainda Eu percebi que muita gente mesmo gostou demais da atualização de hoje Pra ser bem sincero, eu não lembro do último update que a galera elogiou tanto assim a Epic Games, tá ligado? Eu vi vários streamers, pro players famosos e tudo mais Falando muito bem do update de hoje, né? Gostaram bastante, principalmente, das mudanças das armas e dos itens Então deixe nos comentários também a sua opinião sobre o update de hoje Se você gostou tanto assim ou não Eu quero saber as opiniões de vocês E hoje também teve uma mudança no mapa bem interessante Lá na usina urbana, rapaziada Como dá pra ver nessa imagem, lá em cima do vulcão agora, pelo que parece O trabalho foi totalmente concluído E agora ali no centro, dá pra ver que tem um buraco Uma espécie de bunker gigante, vou dizer assim Um bunker muito grande mesmo É claro que ele ainda se encontra fechado Mas os Likras já conseguiu descobrir o que tem dentro dele através de um bug lá no módulo criativo Olhem só esse vídeo Como dá pra ver, não tem nada demais dentro desse bunker gigante Porém, manos, na parede está escrito o seguinte B3, B2 e B1 E quando você lê isso, você pensa no que? Exatamente, em coordenadas no mapa, né? As coordenadas B1, B2 e B3 E olhando agora para o mapa, dá pra ver que fica exatamente no cruzamento da sucata E em colinas assombradas Então, será que isso indica que em breve terá uma grande mudança Nesses locais do mapa? Ou até mesmo, eles podem ser removidos muito em breve do jogo? Olha, é uma teoria muito interessante Já que eu acho, pelo menos, que eles não iam colocar essas coordenadas Tipo, sem motivo nenhum ali dentro desse bunker gigante Eu acho, pelo menos, que isso significa alguma coisa É claro que nada foi confirmado De qualquer forma, deixe nos comentários Se você tem outra teoria a respeito das coordenadas encontradas nesse bunker gigante Lá na usina urbana E bom, manos, outra mudança Foi nas estátuas de pedra Toda semana acontecem pequenas mudanças nessa história do jogo E hoje, é claro, não foi diferente, né? Olhem só Agora o homem de pedra, né? E está ali, pelo que parece, tomando banho de sol Relaxando bem de boinhas A criança se mexeu um pouco também, né? Se moveu ali perto daquela área do mapa, na selva E o cachorro também se moveu um pouquinho Essa história não está andando muito rápido De qualquer forma, eu vou atualizar vocês toda semana A respeito disso, ok? E a última mudança no mapa que eu percebi, pelo menos Foi lá perto das cidades da sorte Agora lá no rio que corta o mapa inteiro Tem um pato de borracha gigante Com um óculos de sol bem estiloso E o pato, manos, tem um milhão de pontos de vida Mas eu acho que isso não significa nada, tá? Porque os desafios do evento de verão já foram vazados E um dos desafios é para você visitar um pato gigante de borracha Então eu acho que esse ponto de vida não é para você destruir o pato, tá ligado? De qualquer forma, se tiver outra novidade sobre isso, é claro Eu vou trazer aqui no canal E se você gosta de um patinho gigante Você pode visitar esse monumento bem da hora, né? Que foi adicionado hoje aí no mapa E, bom, manos, outro assunto que eu separei nesse vídeo É sobre esses três posters Eles foram encontrados dentro dos arquivos E, pelo que parece, eles terão relação com um evento chamado Katos Que, no caso, é o do monstro gigante, né? Que está no mapa, que estava lá no pico polar e tudo mais Pois bem, tudo indica que quando o evento estará prestes a acontecer Esses posters estarem os parados no mapa, né? Como se fosse um aviso, tá ligado? Porque, olhem só O primeiro poster diz o seguinte Quando o perigo atacar, pegue o high ground Aí mostra uma plataforma celeste Pensem comigo Quando o perigo atacar, pegue o high ground Isso quer dizer pra mim, pelo menos, que alguma coisa Pode acontecer na parte da terra Na parte do solo ou da ilha Do jogo, tá ligado? Porque, pelo que dá pra notar, apenas as partes do mapa, né? Que estão, tipo, sobrevoando e tal Nos ares Estarão seguras O segundo poster Está escrito Duck and Hover Eu não sei a tradução correta disso aqui Mas, na imagem, mostra Uma skin do jogo usando a Jetpack Então, digamos que é a mesma coisa o primeiro poster, né? Mostrando pra gente que é mais seguro ficar voando no mapa Vou dizer assim E o último poster Mostra a skin da Opsinha Rosa, né? Fazendo um MUC, né? Tipo, mostrando que tem a força Dizendo o seguinte Nós podemos construir E, manos Juntando todos os três posters Dá pra perceber que todos eles Estão meio que indicando Alguma destruição muito grande no mapa Pelo que parece No solo da ilha do jogo, né? Claro que isso se trata de apenas uma teoria Nada confirmado Pode ser que esses posters Não signifiquem nada Mas, agora, voltando um pouco atrás Eu falei antes Lá daquele bunker gigante, né? Que agora está no mapa Lá em cima do vulcão Dentro dele Tem as coordenadas B1, B2 e B3 Que fica lá no cruzamento da sucata E em colinas assombradas Então, será que uma história, né? Essa história do bunker E desses posters Estão ligadas? Ou seja Uma destruição bem grande Vai acontecer nessa área do mapa, né? Por conta do monstro Enfim São apenas teorias Como eu disse Nada confirmado aí Mas achei bem legal Compartilhar isso aqui no vídeo Com vocês, ok? E, gurizada Hoje de manhã Quando eu gravei o vídeo Lendo as notas do patch Eu acabei esquecendo De falar as principais novidades Do modo criativo E do modo salve o mundo Apesar de ter chegado muitas mudanças, né? E o evento de verão aí no Fortnite Battle Royale Chegaram algumas novidades bem legais também Nos outros modos de jogo Olhem só No modo criativo A principal novidade São as estruturas pré-fabricadas E galerias do Kevin Então o Cubo voltou no jogo Porém, no modo criativo, tá? Agora você pode construir estruturas com ele Fazer ele flutuante e tudo mais Uma parada bem bacana Só que por conta disso Eu percebi muita gente comentando Que o Cubo vai voltar no mapa do Battle Royale Em breve, tá ligado? Rapaziada Vamos com calma Não quero dizer que só porque o Cubo Voltou no jogo no modo criativo Ele vai voltar no Battle Royale, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Eu não quero que vocês fiquem tão empolgados Assim por uma parada Que não tem nada a ver E no modo salve o mundo As principais novidades São as seguintes Atalho Carcaças com teletransporte São adoráveis Seus elementos Insuportáveis Tacotron 9000 Deu o seu melhor Rebatedor Então essas são as principais novidades Desses modos de jogo Que eu acabei esquecendo De falar no vídeo Que eu gravei mais cedo Lendo as notas do patch E por fim, gurizada O último assunto que eu separei nesse vídeo É sobre a skin do A Temporal Ontem lançou na loja de itens A skin do A Temporal de verão Que já tinha sido vazada Custando 1500 V-Bucks E é claro que gerou uma grande discussão Uma grande polêmica Na comunidade do jogo Em todas as redes sociais da Epic Games A galera criticou duramente A decisão deles por conta disso E realmente O pessoal tem razão Galera Porque quando você vai comprar Uma patch de batalha Tá escrito que os itens Das skins São exclusivos Aí agora eles colocam na loja Uma skin que era pra ser exclusiva Do patch de batalha Lá da quinta temporada Claro que a skin Não é totalmente igual O A Temporal É um pouco diferente Mas como o próprio nome diz A Temporal de verão Até o nome é igual Tá ligado Ou seja realmente Eu acho Que eles deram uma boa vacilada Mas também eles foram bem burros Porque tava na cara Que isso dá uma grande polêmica Na comunidade do jogo Antes da skin ser lançada Muita gente Já tava criticando A decisão da Epic Games Em colocar ela na loja Pra todo mundo poder comprar Não somente a galera Que conseguiu o patch Lá na quinta temporada Se eles tivessem colocado Por exemplo Outro rosto de personagem No lugar dessa skin Ia ficar muito melhor Tá ligado Aí o nome da skin Não ia ser Temporal de verão Ia ser outro nome Aí a galera não ia reclamar Com certeza Não é dessa polêmica Que causou a skin lançada ontem Na loja de itens do jogo Mas como eles já tomaram Decisão no próprio jogo Eu acho muito improvável Que eles revertam a situação Então fique ligado Porque eu não duvido Que no futuro Eles coloquem mais itens E skins de antigos Paz de batalha na loja Pra todo mundo poder comprar Com certeza Ia dar muita, muita polêmica Novamente E já que eu toquei no assunto Aqui de skins e tudo mais Hoje na loja Novos itens serão lançados Afinal Estamos no evento 14 dias de verão E como eles já falaram Todo dia durante o evento Novos itens serão lançados no jogo Então hoje Quando lançar um novo item E você gostar e quiser comprar Eu vou ficar muito feliz Caso você quiser me apoiar Colocando meu nick BKS Vagabres Lá no Apoia o Criador E você também pode estar participando De um sorteio de 100 mil V-Bucks Detalhes aqui na descrição Do vídeo, ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe aí embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei nesse vídeo O que você achou da teoria Da possibilidade de cruzamento Da sucata E colinas assombradas Serem muito modificadas Ou até mesmo Removidas do mapa Do jogo super em breve Por conta das coordenadas Encontradas Aquele bunker gigante Lá em cima do vulcão Se você acredita nisso ou não E é claro Se você gostou do vídeo Deixa o like aí Porque não custa nada E vai estar me ajudando muito E compartilhe esse vídeo Com seus amigos Para eles querem saber De todas essas novidades Aí também, ok? Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui